Senil do Melo, nós estamos aqui no ginásio de esporte no município de Epitácio-Holândia Nós estamos acompanhando na tarde desta terça-feira o Iago, goleiro do Flamengo Sub-20 E veio aqui para fazer uma visita à escolinha aqui no município de Epitácio-Holândia Também no município de Brasileia Ele está agora exatamente dando uma palestra aqui para essa garotada E nós vamos ouvir o Iago e também o treinador desses garotos aqui Da escolinha do município de Epitácio-Holândia e também o tio dele Primeiro eu tenho que agradecer o convite de vocês E agradecer a todo o povo de Epitácio-Holândia e Brasileia Que desde o início da minha carreira tem me apoiado bastante É sempre bom voltar aqui para um lugar onde todo mundo gosta da gente e torce É muito bom voltar para cá e ser recepcionado dessa maneira Com certeza o futuro do nosso Acre, do futebol, do esporte do Acre Está aqui, começa aqui nas escolinhas de todo o estado De Epitácio-Holândia, de Rio Branco, de todos os lugares aqui de Rio Branco Eu tenho certeza que com um bom investimento da prefeitura Aqui tem um bom futuro para o estado A gente está trabalhando forte, buscando sempre profissional, coisas grandes E graças a Deus tem nosso trabalho duro, a gente está conseguindo coisas boas Bom, é um projeto muito coletivo, que a pessoa vem fazendo todos esses anos Eu estou dentro desse projeto faz sete anos já Desde os cinco anos que estou fazendo parte e ajudando também Bom, ele é muito esforçado, ele treina muita gente Todos os dias tem uma coisa nova para nos ensinar Para participar em campeonatos com times de outro nível da gente E isso é muito legal, a gente participando disso Nós da escolinha achamos muito bom E estamos aí para nos esforçar para conseguir um engurtido desses anos A gente se sente honrado, porque não é toda vez que alguém vem aqui em Epitácio-Holândia Com a cidade pequena E a gente agradece muito E se sentimos honrado e agradecemos A quantidade de alunos anual, a gente tem uma base de 100 a 130 alunos Qual a faixa etária deles? É uma faixa etária de 6 a 8 anos 9 a 12 E tem uma turma de 13 a 15 E uma turma de 17 E o feminino, que é aberto Os dias do infantil Segunda, quarta e sexta E o juvenil, terça, quinta e sábado A gente se encontra raramente, ou todos os dias aqui no ginásio Ou então lá no quartel Esse é o nosso horário de 3 horas até 6 Esse é o ponto onde a gente pode se encontrar e fazer as matrículas desses alunos Para mim é um sonho, entendeu? Ter um cara ao nível dele assim Até porque também eu sou flamenguista E esse projeto quando eu fiz, essas cores vermelho e azul Não é à toa que a gente adotou ela E até hoje a gente tem Sempre o pessoal vê o preto e o vermelho Mas se a gente observar bem O Flamengo tem uma cor vermelha e azul Então eu adotei essa cor justamente porque a gente é apaixonado Eu sou apaixonado pelo Flamengo E para mim é uma honra muito grande Agradeço a Deus pela vida dele E pela vinda dele, pelo nosso projeto Para mim é uma honra muito grande Em ter ele aqui e recebê-la de bom coração Primeiro te agradecer Cristiano agradeceu o ligeirinho da fronteira O homem Andrade E dizer o seguinte Na verdade foi nem eu que trouxe o Iago Ele que quis vir a Brasileira novamente Eu sempre falo e na outra vez que ele esteve aqui O Iago além de nascer aqui em Rio Branco Na cidade de Rio Branco Ele gosta muito do Acre Ele disse que queria voltar lá de novo Eu gostei de lá Eu queria levar Para essas pessoas A gente aqui nas nossas escolinhas Ele levou na outra vez lá embaixo Em Brasileira Agora aqui no Dubola Entendeu? Levar uma palavra assim De incentivo para essas pessoas Para esses meninos E a gente sabe que uma palavra de incentivo É muito importante Para uma criança em formação Igual nós temos aqui hoje Pois é, Sinildo Melo Você está vendo aí a grande movimentação Na tarde desta terça-feira Aqui no ginásio de esporte Do município de Itaçolano E com a chegada aí Desse goleiro do Flamengo Sub-20, né? Que é o Iago Que veio aí do Rio de Janeiro Está aqui exatamente Participando desta palestra Para a Escolinha Aqui dos municípios De Brasileira e de Itaçolândia Do município de Itaçolândia Ao Minha Andrade Para o Balanço Esportivo